Eu zombava de amigos que viviam chorando Seus amores perdidos E que se embriagavam Pelos bares da vida tentando esquecer Eu zombava do jeito que lembravam momentos Num soluço sentido Mas castigo é assim, se voltou contra mim Me fez risos de amigos Sentado nessa mesa eu passo horas Bebendo até não mais me aguentar Amigos que zombei comigo choram Só eles me conseguem aturar Além do copo na fotografia Rasgada por olhar, guardar e olhar Só ouço as canções de boemia Além de risos de alguém a me zombar Eu zombava do jeito que lembravam momentos Não soluço sentido Mas castigo é assim, se voltou contra mim Me fez risos de amigos Me fez risos de amigos Rasgada por olhar, guardar e olhar Só ouço as canções de boemia Só ouço as canções de boemia Além de risos de alguém a me zombar E eu ouvir, a gente só tem todos Ensino que você photogra por olhar, guarda e olhar Fui. E eu não faço as canções de boemia Eu gostei do jeito que lembrava Ouço as canções de boemia Eu gostei do jeito que lembrava Eu gostaria de ter nenhumко